Agora, gente, nós vamos falar, sabe com quem? Vamos falar com Vanessa Florencia, que está ao vivo lá na Salgado Filho e tem informações sobre aquela polêmica envolvendo lá aquele semáforo que foi colocado lá na avenida. Vanessa, boa noite pra ti, menina. Boa noite pra ti, Ediana, pra todo mundo que está acompanhando aí o Jornal do Estado. Pois é, né? Muita polêmica envolvendo a colocação de semáforos nas principais avenidas da capital Potiguar, como essa daqui, a Avenida Senador Salgado Filho, que em horário de pico a gente sabe que é bem difícil passar por aqui, mas hoje, por volta das 6h40 da noite, a STTU, que está aqui, inclusive, a Secretaria de Mobilidade Urbana, desativou, né, a mando da Prefeitura, desativou aqui o semáforo dos dois lados da via. O semáforo fica aqui na altura da Igreja Universal, também colocou cones, né, e fechou a passarela. A gente já viu alguns pedestres passando por aqui, um pouco revoltados, né, porque agora a única opção dos pedestres vai ser pegar... Mostra lá, Thales, a passarela, que fica um pouco mais lá na frente, vai ter que andar um pouquinho mais, né, e o pessoal, pelo menos, né, os pedestres não estão gostando muito aqui dessa opção, mas os motoristas, por outro lado, né, devem estar gostando aqui que desativou o semáforo, porque o trânsito, por enquanto, está fluindo bem, a gente não está vendo aqui engarrafamento pelo horário, né, são sete e meia da noite, o trânsito está fluindo bem. Então, quem for passar por aqui, pedestre, já fica atento, porque não pode mais, né, a STTU está aqui orientando a todo mundo que vai passar por aqui, o pessoal tentou passar e eles colocaram mais cones ali para fechar de vez, né, essa faixa de pedestre. Então, a única opção será realmente a passarela e o trânsito por aqui está fluindo, viu? Vamos acompanhar, por enquanto não há informações, se vai ativar novamente aqui esse semáforo. Volto com você. Obrigada, querida, pelas informações. A gente viu aí a Vanessa Florença dando as informações lá da Salgado Filho.